E aí, galera, tudo bem? É isso aí, pessoal. Agora estamos de KA50 Black Shark. O vídeo que vocês verão hoje é um vídeo de Start Up. É a minha primeira Start Up, ou seja, partida no motor a frio. O vídeo não terá comentários. Como é o primeiro vídeo, o objetivo é ver o quanto eu sofri para dar partida nessa máquina. Mas, uhul, eu consegui dar partida, filho. É, eu achei que não ia conseguir. Espero que gostem do vídeo, que virão outros. Fui. E aí, galera. 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 Amém. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NOVA